Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é o Ernesto Luiz, sou artista e orientador das oficinas culturais. Na aula de hoje vou estar passando quatro acordes para vocês e logo em seguida uma batida. Bora para a aula? Pessoal, vai ficar assim. Vamos fazer primeiro o acorde de Sol, em seguida o acorde de Ré, Mi menor e Dó maior. Vamos começar com o Sol então. Vamos montar o acorde? Vai ficar assim. Dedo 1 na quinta corda da segunda casa, dedo 2 na sexta corda da terceira casa, dedo 3 na segunda corda da terceira casa e dedo 4 na primeira corda da terceira casa. Temos o acorde de Sol maior. Mais uma vez o acorde de Sol maior. Agora vamos fazer o acorde de Ré maior. Vamos lá montar ele? Vai ficar assim. Dedo 1 na terceira corda da segunda casa, dedo 2 na primeira corda da segunda casa e dedo 3 na segunda corda da terceira casa. Vamos tocar da quarta até a primeira corda. Vai ficar assim. Mais uma vez o acorde de Ré maior. Então fizemos o Sol e o Ré. Agora vamos fazer o acorde de Mi menor. Vai ficar assim. Vamos colocar o dedo 1 na quinta corda da segunda casa e dedo 2 na quarta corda da segunda casa. Vamos tocar da sexta. Vamos tocar da sexta até a primeira. Mi menor. Mais uma vez. Podemos fazer também com o dedo 2 na quinta corda da segunda casa e dedo 3 na quarta corda da segunda casa. Agora vamos fazer o acorde de Dó maior. Vai ficar assim. Dedo 1 na primeira casa da segunda corda, dedo 2 na quarta corda da segunda casa e dedo 3 na quinta corda da terceira casa. Temos o acorde de Dó maior. Mais uma vez o acorde de Dó maior. Então fizemos o Sol, o Ré, o Mi menor e o Dó maior. Agora vou passar uma batida para vocês. Vai ficar assim. Uma para baixo, uma para baixo, uma para cima, uma para cima, uma para baixo, uma para cima. Tá bom? Bora lá então? Agora vamos fazer a batida com os acordes. Tá bom? Vamos passar bem lento e depois tocamos. Vai ficar assim. Sol maior, uma para baixo, uma para baixo, uma para cima, uma para cima, uma para baixo, uma para cima. Quando a gente tocar a última batida que é para cima, já vamos mudar para o acorde de Ré. Tá bom? Vamos fazer mais uma vez o Sol. Uma para baixo, uma para baixo, uma para cima, uma para cima, uma para baixo, uma para cima. Mudou! Uma para baixo, uma para baixo, uma para cima, uma para cima, uma para baixo, uma para cima. Já mudamos para o Mi menor. 1 para baixo, 1 para baixo, 1 para cima, 1 para cima, 1 para baixo, 1 para cima. Agora vamos mudar para o Dó maior. 1 para baixo, 1 para baixo, 1 para cima, 1 para cima, 1 para baixo, 1 para cima. Aí voltamos para o Sol. Vai ficar assim. Uma pra baixo, uma pra cima, uma pra cima Uma pra baixo, uma pra baixo, uma pra cima, uma pra cima Uma pra baixo, uma pra cima Bem fácil, né? Vamos fazer agora bem lento, todos juntos Vai ficar assim, só maior Uma pra baixo, uma pra baixo Uma pra cima, uma pra cima Uma pra baixo, uma pra cima Mudou Uma pra baixo, uma pra baixo Uma pra cima, uma pra cima, uma pra baixo, uma pra cima, mudou. Uma pra cima, uma pra baixo, uma pra cima, mudou. Uma pra baixo, uma pra cima, uma pra cima, uma pra baixo, uma pra cima, uma pra baixo, uma pra cima. Aí acabamos no Sol. Pessoal, agora vamos fazer a batida falando o nome dos acordes, pra gente decorar. Quais são os acordes Vamos decorar aqui seu Sol Depois vem o Ré O Mi menor E o Dó Tá bom? Vamos lá então Vamos começar com o Sol Sol maior Ré maior Mi menor Sol maior Sol maior E maior Mi menor Dó maior Pessoal, quem não conseguir fazer esse Dó aqui Achar mais complicado na hora da mudança dos acordes Dá pra fazer com o Dó com 9 Seria o Dó com 9 Vamos montar ele? Vai ficar assim Na verdade é só descer O Dedo 1 e o Dedo 2 Temos o acorde de Sol maior Se a gente descer O Dedo 1 e o Dedo 2 Cada uma corda Temos o Dó com 9 Que é o C9 Mais uma vez Dó com 9 Em cima é o Sol Embaixo é o Dó Vamos fazer essa sequência agora com o Dó com 9 Vai ficar assim Bem fácil, né pessoal? Então quem não conseguir fazer com o Dó Dó normal, natural Podemos colocar o C9 Dó com 9 Tá bom? Bem fácil, né pessoal? O exercício, né? Agora é só treinar Essa mudança dos acordes Sol Ré Mi E Dó Podemos mudar a sequência Podemos fazer Dó Sol Mi menor E Ré Com a mesma batida Vamos tentar? Vai ficar assim Dó E menor E menor E maior E acaba no Dó Agora vamos fazer com o Dó com 9 Vai ficar assim Dó Sol 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 Dó Dó E Dó Sol E Dó E E menor E E menor Dó E Dó E acaba no Dó Pessoal, então fizemos essa sequência do Sol Depois fizemos Dó Sol Mi menor E Ré E é isso aí pessoal Agora é só vocês treinar a batida com os acordes Valeu pessoal, até a próxima